Quero se adiantar, se adianta Porta tá aberta, levanta Pega tuas coisas e vê se não volta Dizendo que ainda me ama Sabendo que o mundo dá volta Mas nem vou me preocupar Falando em volta, agora no meu carro tem outra que ocupa o lugar Quieto solar pra nós ver como é que tá o céu Pilotando a mais de cem Acelerando na bench Multiplicando meus bens Lembra quando eu te chamava de vida? Minha nigga, minha linda, meu bem Procurei memória afetiva Mas juro que hoje não tem Olha pra fase do homem Olha pra postura do homem Não faz sentido seguir se não tá 100% Aproveita e some, não dá pra Me tira do fone e nem pra Encontrar um clone Pose do Rode L7 Fala, pensa no peso do nome Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Que acabou por aqui Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar